Música Mas em campo quem chega arrebentando é o Itabaiana. Logo aos dois minutos de jogo, Orlando mostra a disposição e toca para Tosca ajeitar a bola e soltar a bomba. Sem chances para Fábio. A vontade é tanta que Jefferson quase faz contra. Os contra-ataques do Itabaiana são quase mortais. O Confiança tenta sair do sufoco. Rocha cruza na área, mas Edil Railander não acha a bola. O Itabaiana leva perigo mais uma vez. Serginho tenta o chute, a bola sobra para Tosca e Fábio coloca para fora. E só dá tricolor. O Confiança afasta como pode. A pressão continua. Orlando lança Tosca. A zaga afasta. Almir obriga Fábio a fazer uma defesa em dois tempos. Olha o Itabaiana de novo. Mimim recebe boa bola e toca na saída de Fábio, que desvia para escanteio. O Confiança tenta com Edil Railander, mas Ricardo está atento. O último lance do primeiro tempo é do Itabaiana. Jefferson arrisca de longe. Uma vitória do Itabaiana leva a decisão para os pênaltis. Por isso, o time volta com muita disposição, que dá resultado. Um minuto e meio de jogo, Adelso rola a bola para Hilton soltar o pé e fazer o gol de empate do Dragão. Uma ajudinha do goleiro Ricardo. O Confiança rouba a bola e Fuscão avança até o chute. Ricardo defende. O Itabaiana chega nesse chute de Aloysio. Fábio solta e Tosca marcado não consegue o toque. Agora é Fernando que arrisca e Fábio defende. Orlando recebe boa bola, mas bate fraquinho. O Confiança dá o troco. Adelso recebe na área e toca no canto. A bola passa perto. O Confiança chega ao segundo gol nesse cruzamento de Hilton. A bola vai na cabeça do matador Edil Railander, que não perdoa. 2 a 1, Confiança. A torcida do Dragão vai ao delírio. Agora é hora da contagem regressiva. O técnico Maurício Simões não consegue esconder a emoção. Emoção que é maior quando o árbitro Edilson Pereira de Carvalho pede a bola. Confiança, Bicampeão Estadual. Eu agradeço sempre a Deus e esse grupo maravilhoso. O grupo maravilhoso foi... Campeão! E campeão! Sim campeão! Sim campeão! Sim campeão! Sim campeão! ... ...